Nação Havaiana temos novidade aqui na TV Havaí. A partir de hoje estarei com vocês aqui contando um pouco do dia a dia do treinamento do nosso Leão. Com poucos dias até a possível reestreia do campeonato catarinense, o Havaí segue firme e forte na preparação. Os atletas Ayrton e Lucas Frigeri nos contam como vem essa reta final de preparação da equipe. A gente vive um momento diferente no futebol, já acho que vai para três meses parado aí. Então a expectativa de jogar é grande porque nenhum jogador gosta de passar tanto tempo assim sem atuar. Então a gente vive um momento diferente e esperamos que na quarta-feira já esteja tudo liberado para que a gente possa fazer esse primeiro confronto lá. Fisicamente ainda não estamos dentro do ideal, mas tivemos um longo tempo de preparação. Mas a gente sabe que a importância dos jogos é diferente, a intensidade é outra. Por mais que você treine ali em alta intensidade, a falta de ritmo de jogo faz diferença. Mas acredito que até na quarta-feira a gente vai estar se preparando ainda melhor, tanto fisicamente como tecnicamente. E acredito que a gente vai fazer um grande jogo lá. Mas esse tempo que a gente teve, por mais que a gente goste de estar jogando, serviu também para o nosso time pegar um pouco mais de conjunto no dia a dia aqui. Eu acho que está quase todo mundo apto para jogar na quarta-feira. Então eu tenho certeza que esse tempo que a gente teve também para a gente poder se unir vai fazer a diferença lá na quarta-feira. Sem dúvidas a gente veio aqui para o Havaí esse ano, a cobrança maior foi isso. Tanto o título de Catarinense como o título de Série B. E felizmente a gente deixou escapar a Copa do Brasil, que era um intuito de a gente ir mais à frente. Aconteceu de a gente sair fora. Mas a gente ainda tem o Catarinense e a Série B para ir atrás desse título aí. A gente vem de algumas semanas aí de preparação. Muito bem feitas, por sinal. A equipe, o grupo todo, vem se dedicando ao máximo. Então a gente não vê a hora de poder entrar em campo para reestrear no campeonato. Nossa preparação física foi muito bem feita. Tanto durante a parada, durante a pandemia, quanto agora o nosso retorno aos treinamentos. Então a nossa expectativa é que a gente possa voltar no nosso melhor fisicamente. É claro que ainda vai faltar um pouco do ritmo de jogo, o que é normal. Mas fisicamente a gente espera estar bem. Eu fico sempre feliz quando é lembrado a respeito disso. Foi um título muito importante no ano passado. Eu espero que não seja com tanta emoção como foi o ano passado. Mas é como eu disse, assim como eu, alguns remanescentes do ano passado, que a gente possa trazer toda essa experiência que foi o ano passado. Esse prazer que a gente teve de ganhar o título no ano passado, que a gente possa trazer para essa rapaziada aí e que esse ano seja um ano de título novamente. Além da saudade de voltar a atuar e da confiança na conquista do título, outra saudade bate muito grande nos dois, de voltar a atuar na ressacada. A gente vive essa situação aí de não ter a certeza se a gente vai atuar nos nossos domínios. A ressacada sempre foi o nosso ponto forte. Lógico, a gente acredita que não vai ter o nosso torcedor também, que ali era o nosso décimo segundo jogador. Mas tenha certeza que o nosso campo ali faz toda a diferença. Por isso a gente enfatiza a situação de que seja liberado para que a gente possa jogar lá. Existe a possibilidade de ir em outros gramados aí, mas a gente não tem a mesma confiança que a gente tem na ressacada. A nossa força é lá, a gente terminou em primeiro lugar, eu acho que a gente merece isso. que seja decidido lá, dentro de campo, mas dentro da ressacada. Para a gente é muito importante, a gente não vê não jogando na ressacada. A gente não consegue se ver jogando fora da ressacada, sendo que o mando é nosso, como você bem frisou. A gente foi cobrado muito por isso, pela liderança durante a competição. E agora que a gente terminou essa primeira fase como líder, a gente espera poder jogar em casa. A expectativa é a melhor possível. A gente espera poder, dentro da nossa casa, poder mostrar um bom futebol e trazer vitórias. Trazer vitórias que é o mais importante nesse momento.